Nós Fomos Feitos Um Pro Outro É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre se quis E pode então ser mais feliz Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado No outro planeta eu já fui Seu namorado E essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus, cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu Farol de milhas Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus Nós Fomos Feitos Um Pro Outro Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre se quis E pode então ser mais feliz Eu me confesso Literalmente em suas mãos Eu me confesso Literalmente em suas mãos No outro planeta eu já fui Seu namorado E essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus, cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos teus No temporal você é meu Farol de milhas Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos teus No temporal você é meu Farol de milhas Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus Sem a luz dos olhos teus Nós somos feitos um pro outro De encomenda Como a chave e a fenda Como a luva e a mão O nosso amor é cama, sutra, juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Noutro planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é meu Um farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nós somos feitos um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda Como a curva e a mão O nosso amor é cama, sutra, juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade Eu estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Noutro planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nos olhos teus Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL